Olá, boa noite! Começa agora o seu novo telejornal, o SBT Rio, segunda edição. A partir de hoje, de segunda a sexta, sempre 7h20 da noite, eu, Clóvis Monteiro, junto com a equipe do SBT, traremos as principais notícias do dia do nosso estado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tudo foi preparado com muito carinho, com muita responsabilidade. Aqui, só notícia da melhor qualidade para você ficar bem informado. Então, já sabe, eu conto com você todos os dias aqui. E você também pode participar enviando sugestão, vídeos, dando opinião através do nosso Twitter. É só marcar com a hashtag SBT Rio 2. Vamos lá, vamos começar mostrando os destaques de hoje. O primeiro SBT Rio, segunda edição. Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, saiu da cadeia. Nem tornozeleira ela vai usar. Monique responde por tortura e homicídio contra o próprio filho. E mais, o mau tempo do estado teve estragos em várias cidades, inclusive no Rio de Janeiro. Você vai saber de tudo e também ficar por dentro da previsão para os próximos dias. E ainda, futebol, os gols do final de semana, tudo isso e muito mais agora no SBT Rio, segunda edição. Porque aqui, o Rio não para! Muito bem, boa noite Rio de Janeiro, vamos ver como é que está o trânsito na cidade agora. Vamos lá, Avenida Brasil com a Washington Luiz. Vamos lá, Avenida Brasil com a Washington Luiz.